A estrada de acesso às comunidades de Santa Lúcia e São Pedro, da linha Caron, no interior de Coronel Vivida, ficou interditada por boa parte do domingo. Segundo relatos da comunidade, a água subiu quase dois metros acima do leito da estrada e a água só baixou no final da tarde de domingo. Veja como ficou o leito da estrada nas imagens registradas por volta do meio-dia. Na linha São Luís, na estrada que dá acesso à comunidade e à fábrica de papel penha, uma gigantesca massa de terra deslizou interditando meia pista. As autoridades estão trabalhando nesta segunda-feira do local para retirar as toneladas de terra que ficaram sobre o asfalto. Ninguém se feriu. Na ponte da PR-158, entre Pato Branco e Coronel Vivida, as águas encostaram na ponte. Moradores locais estimam que o nível da água do rio Chupim subiu mais de oito metros.